Olá turma, quero trabalhar com vocês novamente o fator de Boltzmann e a lei barométrica, agora com o auxílio de uma simulação no computador. Essa simulação é devida ao Chem Collective, se chama Chemical Potential Staircase Demonstration, vocês podem encontrar ela na internet, o link está aqui, e brincar com ela à vontade. Mas a gente já vai ver, eu também vou filmar ela aqui para vocês e discutir alguns aspectos, certo? Então, nós vimos recentemente a lei barométrica, certo? Em que nós temos uma atmosfera isotérmica e temos então a pressão em diferentes alturas. A pressão é uma variável e depende da altitude do lugar, certo? Então, estamos supondo que a temperatura é uma constante e que a gravidade é uma constante e que a massa molar média das partículas da sua atmosfera também é uma constante. Então, o meu ponto aqui é que não é apenas uma fórmula para pressão em diferentes alturas, ele traz um conceito importante que a gente vai utilizar em outros momentos, que é o chamado fator de Boltzmann. Então, essa exponencial, exponencial decrescente que vocês estão vendo aqui, ela na verdade é um fator de Boltzmann, vamos dizer assim, disfarçado. Quem só conhece a lei barométrica, eles não percebem isso, tá? Mas um fator de Boltzmann, então, ele é uma relação que Boltzmann percebeu, descobriu, né? Que acontece relativo à energia que as moléculas podem ter, certo? Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de moléculas ou átomos ou, enfim, partículas em um sistema e eu posso descrever a energia dessas partículas em termos de variáveis mecânicas, como sua posição no espaço, que pode dar energia potencial, a sua velocidade de rotação, que vai descrever uma energia cinética de rotação, a translação dela através do espaço, que na verdade se subdivide em três coordenadas, x, y e z, então você tem uma energia cinética para cada uma dessas componentes. Enfim, segundo as deduções de Boltzmann, o número de partículas que tem uma determinada energia, certo? Ela é dado por, é proporcional a esse fator aqui, eu chamo de F, o fator de Boltzmann, certo? E ele tem uma estrutura de quê? De uma função exponencial, uma exponencial decrescente. Então, quanto maior a energia que tu estiver considerando, quanto maior a energia que tu estivesse considerando, menor, né, exponencialmente menor vai ficando o número de moléculas ou o número de partículas que possui aquela energia, certo? Então, essa característica de exponencial decrescente. E aí, esse fator de Boltzmann, ele se traduz de diferentes maneiras, né, em diferentes situações. Eu posso escrever ele, dizendo assim que o número de partículas com uma determinada energia é proporcional, bom, exatamente aquela mesma expressão que está ali. Eu posso, em vez de botar y sobre KBT, onde y seria a energia de uma partícula e KBT seria uma descrição da energia térmica por partícula, eu posso botar também, não considerar uma partícula, e sim um mol de partículas, né, eu vou fazer em outras unidades. Eu poderia ter dito energia molar, né, que você estiver considerando, dividido por RT, que representa também a energia, algo como a energia térmica, só que por mol agora, não por uma partícula, certo? Então, são valores em, normalmente, KJ por mol, e RT também em KJ por mol, ou algo assim, certo? Mas, no caso em que estamos considerando, que se refere a uma coordenada vertical, a atmosfera, né, em diferentes altitudes você tem diferentes energias potenciais gravitacionais. Então, a energia da partícula, Y, que eu chamava aqui, vai se traduzir como MGH, Energia Potencial Gravitacional de um Corpo de Massa M. Então, MGH sobre KBT, esse é o termo que vai aqui dentro, tá, com sinal negativo. Se quiser em base molar, Massa Molar vezes GH sobre RT. Então, Massa Molar vezes GH é Energia Potencial Gravitacional Molar, certo? Seria esse o conceito. Então, de todas essas maneiras aí de expressar, você tem essa função exponencial decrescente. e ela descreve, então, o número de partículas com uma determinada energia. Se eu pegar o fator de Boltzmann e tirar o logaritmo, eu simplesmente vou desmanchar essa função exp, essa exponencial, esse e na x, eu simplesmente desmancho ele e fico apenas com o conteúdo. Então, você vai ter logaritmo natural do fator de Boltzmann, é menos Y sobre KBT, no caso, menos MGH sobre KBT. E o que eu queria salientar, né, é que, então, esse logaritmo aqui, que vai ser uma variável, ele vai ser dado, vai assumir diferentes valores, como uma constante, menos uma constante, vezes a altura, certo? Então, quanto mais alto, mais vai caindo o valor de LN de F. Então, se você colocar num diagrama o logaritmo do fator de Boltzmann versus a altura, você vai enxergar o quê? Uma reta descendente, certo? Uma reta descendente, porque tem um termo negativo constante, vezes a variável H. E o que vai deixar ele com um declive mais forte ou mais fraco? Bom, você vai ter um declive mais forte se toda essa constante no parênteses for um valor grande, certo? Isso vai acontecer com a temperatura mais baixa ou com massa ou gravidade grandes, certo? Então, é isso o que faria a inclinação ser mais forte ou mais fraca. E isso vai dar, então, um perfil de distribuição diferente, certo? Isso vai... Aquela exponencial decrescente, ela vai concentrar as moléculas em valores baixos de H fortemente ou não tão fortemente? Bom, é isso que vai descrever, certo? Vamos passar para a simulação e olhar, então, como isso acontece e entender que é algo que acho que faz sentido. Bom, vamos, então, fazer essa simulação. Você tem aqui uma caixa com uma escadaria em degraus e nós vamos jogar as partículas, um certo número de partículas aqui dentro. Aí estão as partículas e essas partículas, esse sistema aqui, ele pode ser entendido como um sistema que está sendo mantido a uma determinada temperatura, que é a temperatura, vamos dizer, desses degraus aqui. Esses degraus, eles são feitos de algum material e a colisão dessas partículas de gás com o material, ela sempre equilibra a energia em uma certa temperatura. E aí, onde é que estão se concentrando as moléculas? Onde é que estão se concentrando as partículas desse gás? Poderíamos imaginar como um gás. Bom, obviamente, elas estão mais concentradas aqui no fundo, certo? Elas podem saltar para níveis mais altos, só que isso depende de, eventualmente, né, pelas questões do acaso e ela ter uma colisão suficientemente forte que jogue ela mais alto, com mais energia. Certo? Se você olhar o número de partículas que está em cada altura, ou melhor, em cada, em cima de cada um dos degraus, você vai ter aqui esse perfil que, basicamente, o logaritmo dessa população aí, em função do número da plataforma, ela forma uma reta decrescente, certo? Forma uma reta decrescente. O que isso significa? Está seguindo uma distribuição de Boltzmann, certo? Um fator de Boltzmann aqui que relaciona quantos estão na primeira plataforma, na segunda, na terceira, na quarta, ou seja, em diferentes alturas, certo? Bem como lá a gente viu na dedução da nossa lei barométrica. Eu posso fazer a temperatura mais alta. O que vai acontecer se a temperatura for mais alta? Bom, o que você espera que aconteça? Pensa. Tá, vamos ver. Eu vou aumentar aqui a temperatura nos controles. Vou aumentar a temperatura. Olha. Parece que agora as moléculas não estão mais tão concentradas só aqui nesse fundinho, certo? Elas estão conseguindo saltar para mais plataformas. Ainda segue uma distribuição de Boltzmann? Ainda o número de moléculas em cada plataforma está seguindo um fator de Boltzmann? Sim. Mais ou menos está dando uma reta aqui, em média, né? Só que ela não é mais uma reta com declive tão forte que nem antes. Agora está uma reta com declive mais suave. Tem aqui pequenas oscilações ao longo do tempo, né? Mas em média é uma reta, sim, o que você está observando. Quando você olha o total da população em cima de cada plataforma, ou seja, o fator de Boltzmann antes de você tirar o logaritmo, você enxerga aqui a função exponencial decrescente. Ou, se quiser pensar assim, uma progressão geométrica decrescente. Certo? Então tá, já vimos o efeito da temperatura. A gente pode também ver o efeito da gravidade. A gente pode, né, imaginar que vamos para um planeta com uma gravidade mais forte. O que vai fazer? Qual vai ser a consequência para esse gás ou para essa, por assim dizer, atmosfera? O que você espera que aconteça? Pensou? Tá, vamos ver o que acontece mesmo. Vou aumentar um pouco mais a gravidade. Então, uma gravidade mais forte, tá fazendo o que? Não tá deixando as moléculas subirem, certo? Porque, pra alcançar plataformas mais altas, elas precisam de muito mais energia. Agora. Não é mais a mesma energia de antes, porque um campo gravitacional mais forte do que a subir, a gente toma mais energia. Como a gente não mexeu na temperatura dessa vez, não tem jeito. Elas vão acabar ficando mais concentradas aqui no fundo, certo? Então, ou eu dou mais energia em média para as partículas aumentando a temperatura, ou eu diminuo a gravidade, senão elas não vão conseguir ir muito para os níveis altos aqui. Certo? Bom, se eu quiser dificultar a vida das minhas partículas no sentido de dificultar a subida delas, eu posso ainda abaixar a temperatura. Se eu abaixo a temperatura, aquele termo que aparecia no fator de Boltzmann, KBT, que representa a energia térmica, ele vai ficando mais fraco, então as partículas têm menos energia térmica em média. Então eu vou pegando aqui e vou abaixar a temperatura. O que acontece? Realmente, elas vão caindo, algumas que ainda não caíram, mas vocês percebem que na hora que elas caírem, dificilmente vão voltar aqui para cima. Olha lá. Então com uma temperatura baixa e uma gravidade muito forte, vai acabar que elas se concentram todas aqui embaixo. A agitação térmica ou a energia térmica das moléculas é muito pouco e o que precisaria para subir para plataformas é muito grande. situação inversa. Se eu boto uma grande temperatura, ou seja, eu dou muita energia para elas e boto uma gravidade fraca, vamos fazer isso. Vou aumentar a temperatura e diminuir a gravidade. Então o que é que essas moléculas podem fazer? Elas podem ir por onde elas quiserem, elas têm energia para subir tão alto quanto elas queiram, elas podem ir em todas as quatro, cinco plataformas à vontade. A gravidade é bem fraquinha, então para tu ir do nível baixo até o nível alto é pouca energia que é necessária e a temperatura que eu botei quer dizer que a agitação dá bastante energia para elas. ainda segue uma distribuição tipo o fator de Boltzmann parece estar tão homogêneo mas na verdade segue sim, certo? Só é bem fraquinha a declividade aqui. Fechou? Então tá. Esse aspecto que eu queria trabalhar com vocês. O fator de Boltzmann vai ser encontrado novamente no futuro. Então tá. Por hoje é só. Era isso.